Música Para fazer a capa da banqueta É necessário que você saiba o tamanho em diâmetros da base do assento Aqui nós temos um total de 27 cm de diâmetro, ou seja, de ponta a ponta Com base nessa medida, nós vamos tecer a base da capa da banqueta Nós vamos iniciar a peça tecendo a base da capa da banqueta E nós vamos trabalhar com múltiplos de seis Então, eu faço o anel mágico E aqui dentro do anel mágico, eu vou trabalhar seis pontos baixos Então, eu venho com a agulha Faço duas correntinhas para iniciar o primeiro ponto E agora, eu vou tecer mais cinco pontinhos baixos até concluir seis pontos baixos As duas correntinhas contam como o primeiro ponto Finalizado o sexto ponto baixo, eu venho com o alfinete marcador e marco o último pontinho Você também pode marcar o primeiro pontinho, se preferir Pronto Ajusta o anel mágico, só puxar o fiozinho aqui, ó E ele já aperta, tá? Agora, nós vamos trabalhar em carreiras circulares Mas sem finalização, ou seja, eu não vou finalizar com ponto baixíssimo Eu vou continuar fazendo pontos baixos sem finalizar a carreira Então, nós vamos trabalhar como se fosse uma espiral É a mesma técnica do amigurumi Se aqui eu tenho um total de seis pontos baixos Agora, eu insiro no primeiro pontinho e faço dois para cada ponto Então, eu vou ter o total de doze pontos baixos E sempre pegando nas duas argolinhas Do ponto de base Finalizado os doze pontos baixos Transferi o marcador alfinete para o último ponto E agora, nós vamos trabalhar dezoito pontos De que forma? No primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo No segundo pontinho, eu vou fazer dois pontinhos baixos Um e dois dentro do mesmo ponto Para que dê dezoito pontos, nós vamos alternar Um ponto com um e o próximo com dois Um ponto com um ponto e o próximo com dois pontos dentro de um ponto Finalizado os dezoito pontos baixos, vamos para a próxima carreira Então, aqui eu vou tecer o total de vinte e quatro pontos De que forma? Eu faço um ponto no primeiro No próximo ponto, eu faço um também E no ponto seguinte, eu vou fazer dois Um e dois Então, nós vamos trabalhar dessa forma Até obter o total de vinte e quatro pontos baixos nesta carreira Agora, vamos para a última carreira Nós vamos ter agora o total de trinta pontos Vou tecer um ponto sozinho Um ponto sozinho Um ponto sozinho E dois dentro de um ponto Então, a sequência vai ser Um ponto para o primeiro ponto Um ponto para o segundo ponto Um ponto para o terceiro ponto Um ponto e dois pontos para o quarto ponto Um e dois Então, essa aqui vai ser a última carreira Lembrando que no início do vídeo eu medi a base da banqueta E eu tenho a medida de vinte e sete centímetros É importante que você teça essa base respeitando essa medida Se passar um pouquinho, não tem problema O que não pode acontecer é faltar Ao tecer a carreira com trinta pontos Acabou o fio Então, o que eu fiz? Com o auxílio de uma agulha e linha para costura Da mesma cor do fio jumbo Eu fiz uma costura invisível Ou uma costura comum Aí fica a seu critério Não é possível colar esse fio Então, eu sugiro uma costura reforçada Para que ele não solte depois E uma dica bacana é você alinhar a costura de um fio ao outro Bom, agora nós vamos tecer a lateral da banqueta Então, nós vamos fazer o número de carreiras de acordo com essa medida à altura E não vamos aumentar o número de pontos Vamos manter a mesma quantidade de pontos da última carreira Que são trinta pontos Caso a sua banqueta seja um pouquinho mais estreita É só tecer menos carreiras Se for um pouquinho mais larga Tecer mais carreiras Seguindo a sequência de múltiplos de seis Nessa próxima carreira Nós vamos manter a mesma quantidade de pontos E vamos pegar nessa argolinha aqui, ó Da parte de dentro da carreira Então, a gente vai trabalhar só nessa argolinha Então, para fazer a lateral Eu vou trabalhar pegando nessa argolinha de trás E eu vou tecer Apenas um ponto baixo para cada ponto E observem que o marcador está no último ponto Aí fica a sua preferência Você pode marcar o primeiro pontinho ou o último ponto Observe que ao tecer Pegando apenas na argolinha da parte de trás do ponto E fazer um pontinho para cada ponto Ele já cria uma lateral É como se fosse um cachepô Então, eu vou tecer mais carreiras Até preencher toda a lateral da banqueta Na primeira carreira Você pegou aqui na argolinha de trás Para as demais carreiras Nós vamos trabalhar pegando nas duas alcinhas Bom, aqui eu teci três carreiras Para fazer a lateral E agora, para finalizar Eu faço um ponto baixíssimo Para cada ponto de base Então, eu insiro dentro de um pontinho Puxo E puxo Insiro Puxo E puxo Feito o último ponto baixo Eu corto o excesso de fio E arremato Pronto Esse fiozinho Eu vou conduzir ele entre os pontos Na parte do avesso da peça E pronto Você pode, inclusive, reforçar Com o auxílio de uma linha e costura Costurando a pontinha Tá? Para que ele não fique soltando depois O enchimento do fio E este acabamento vai ser o mesmo Que eu vou fazer aqui na parte interna Onde eu fiz o anel mágico Então, eu vou costurar Com o auxílio de linha e agulha para costura E aqui nós temos a nossa capa pronta Espero que tenha gostado do vídeo E aqui vai uma sugestão Você pode fazer a capa de banquetas Com qualquer tipo de fio Desde que você siga múltiplos de seis Personalize sua banqueta Publique em suas redes sociais E marque Hashtag Aprendiz de Crocheteiras Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!